Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo de comprinhas da decoração desta vez especialmente dedicado ao quartinho da Leonor foi tudo feito, praticamente está aqui tudo para o quarto da Leonor a nível de decoração da loja OMA eu encomendei tudo por internet e o que vos tenho a dizer é que realmente foi tudo incrível veio tudo muito bem emburguado e com bastante qualidade por isso já sabes, caso és nova ou nova aqui no canal não te esqueças de subscrever aqui em baixo deixar-te o like e é isso, bora então ver o que é que eu comprei para o quartinho da Leonor Bom, vamos então começar com a caixa aí na gente, olha é uma caixa, meu Deus, grande está aqui o Filipe para me dar uma ajuda, se não não é fácil, eu vou começar por almofadas eu comprei bastantes, acho que eu louco sim na parte das almofadas e chegam primeiras almofadas, amor, se faz favor então eu comprei esta aqui em formato, deixa chegar assim para vos mostrar coração, mas com uns leves brilhinhos dourados e deixem ver se elas vêm com o preço eu não sei se elas vêm com o preço, gente, eu não vejo aqui o preço mas elas foram em volta, essas almofadas foram em volta de 10€, 10, 12, 15€, não foi mais do que isso o Filipe já me está ali a regalar os olhos comprei esta aqui, que é uma estrelinha com uns pomponzinhos também muito, muito fofa porque eu quero fazer uns passos para ela tipo sofá e tenho esta aqui, que é uma nuvenzinha estão a ver? assim, olha com tipo rosa gold muito giro, beijinha com rosa gold que é os tons de quarto dela, vai ser rosa beij depois comprei, aquelas é para fazer o género, não se fazem o que eu quero fazer depois comprei esta aqui, que achei muito gira como já tenho a outra de unicórnio comprei esta aqui, que tem pompons porque assim, eu tentei fazer uma mini decoração pronto, juntar tudo que é assim, muito gira não sei se esta aqui, lá está, não venho aqui preço de nada sei que eu acho mais estranho depois podes deixar na descrição com a fatura não consigo ver o preço de nada eu sei que deixei lá 123 euros salvo erro aqui comprei uma moldura que ela é assim também é de madeira e depois toda cheia de pompons bem com foto do unicórnio por isso acho que vai ser muito difícil a Leonor deixar-me tocar a imagem que vem por trás por uma foto dela o intuito aqui era mesmo colocar uma foto da Leonor por isso vamos ver se eu vou conseguir fazer isso depois comprei este cistinho também assim do mesmo género sabe da mesma coleção que é muito fofo olha em que lindo é resistente mesmo é é é bom fiquei mesmo encantada com as coisas da OMA nunca tinha assim ó também com os pomponzinhos muito giro a minha eu sei que isto aqui por não é para guardar brinquedos mas a minha ideia mesmo era para ser de género de cesto de roupa suja e assim porque por vezes as crianças tiram a roupa e deixam atiradas no quarto não é olha mais para isso mas pronto não sei ou foi feita não sei depois qualquer coisa ajeita o candeeiro dela gente que eu achei muito fofo olhem só este candeeiro com pezinho de madeira e aqui ó com a parte rendada estão a ver também nos mesmos tons de rosa e aqui embaixo também com os mesmos pomponzinhos também muito fofinhos o candeeiro eu lembro na perfeição que não foi caro não chegou ou foi 12 ou 15 euros isto aqui não é necessário abrir é melhor não abrir eu mostro a foto eu sei que ela não é bebê nenhuma nem precisa de mosquiteiro nem nada é óbvio mas eu sempre sonhei em colocar a minha filha num quarto num quarto de princesa digamos assim então eu comprei-lhe um botel para colocar de cima da cama dela que eu acho que realmente fica lindo principalmente numa menina ela é uma menina tem 8 anos fica muito lindo e ela é branca e dourada ou seja vai mesmo tudo a combinar porque a cama dela é uma cama do Ikea toda em tecido e beige eu acho que vai encomendar e por último é a última coisa não é? é é comprei esta caixinha não esqueci ai não é a segunda da foto é a última comprei esta caixinha aqui do unicórnio também que é uma caixinha de música que dá para ela guardar a vegetaria dela e assim estão a ver tenho aqui uma gabetinha que eu não queria forçar não forças assim uma gabetinha e tenho aqui assim com um espelhinho o unicórnio e tenho a musiquinha e tem várias várias divisões estão a ver tem assim uma musiquinha acho que realmente achei muito fofo e é um cartão bastante resistente e lá está não tem preço mas eu sei que gastei em volta dos 123 euros e por fim mas nem menos importante comprei também lá um tapete que eu este aqui ainda nem sequer o abri nem sequer o tinha visto não sei o tamanho ou certo dele acho que de um momento sinceramente pensei pensei não quando eu vi logo que ele não ia ser muito grande até mesmo pelo preço que ele foi bastante barato ele é assim rosinha e também de pompons mas em qualquer lado se há também de ficar bem sem dúvida alguma a gente arranja sempre solução para tudo não é gente? e é isso gente ele também é muito bom gente o tipo de coisa dele nota-se que é resistente e é isso meninas foram estas as compras da Oma para o quartinho da Lenore espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam mais uma vez de deixar aqui o vosso like que não custa é grátis e realmente aqui para o canal faz uma diferença enorme e também se não for subscrito subscreve porque mais uma vez é de graça não custa ninguém e me ajuda imenso ok? então um big beijo e até o próximo vídeo tchau tchau